Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente sinto-me aqui a gravar. Já estava com imensas saudades de gravar para vocês. Eu basicamente estes dias estive com um mega abscesso aqui. Ainda se nota, se eu fizer assim, ainda se nota aqui um inchaço. Eu não sei se devia estar a maquilhar-me, eu não sei se devia estar a fazer este vídeo, mas eu por vocês vou fazê-lo. E como não me apetece fazer tutoriais de maquilhagem, não ando por aí virado, ainda não veio assim uma inspiração que eu dissesse, eu tenho de gravar isto. Decidi brincar assim um pouco com a maquilhagem e portanto basicamente o que eu vou fazer é eu tenho aqui papelinhos dentro desta caneca e tenho aqui mais papelinhos e vou sortear, num lado tenho os produtos e no outro lado tenho uma área do corpo e vou ter de usar esse mesmo produto nessa mesma área. Ou seja, eu posso encher a minha cara com delineador ou fazer a base com um corretivo. Por isso, desejem-me sorte porque ou isto corre muito bem, eu tenho sorte nos papelinhos, ou isto corre mega mal e vocês vão ver um resultado assustador. E se, é claro, já gostam desta ideia, deixem já o vosso like neste vídeo e subscrevam o canal aqui em baixo, é super, super, super importante. Vamos lá crescer e vamos lá passar então para o vídeo o Ishmaelac. Bem, e isto já começa super, 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 super bem porque me calhou iluminador para fazer o contorno. Ai, porque é que eu fiz este vídeo? E este é o resultado tão lindo que eu estou e vamos passar para a próxima fase. Bem, eu não sei qual será a utilidade deste produto neste sítio, mas calhão belege para as pestanas. Ok, isto está a correr super bem, tal e qual como eu tinha planejado. Bem, e eu estou com um mega pestanão que nem se nota, mas eu coloquei blush, está aprovado na câmera, eu coloquei blush. E para seguir esta mega tendência de maquilhagem, base, na boca. Estou com um mega batom, nova tendência, malta. Corram já para a loja mais próxima e comprem um batom assim porque é tendência, é tendência. E a nova tendência, mais outra tendência, este vídeo está a ser muito bom, é rimel para fazer a biluminadora. Boa! E que tal este glow? Vamos sair? E é claro que eu quero ficar com uma sobrancelha mega platinada, por isso, corretor na sobrancelha. Bem, e esta maquilhagem está a ficar maravilhosa. Está a ficar maravilhosa, última tendência e está quase a terminar. A melhor parte está quase a terminar. E claro, sombra para as manções do rosto, para dar aquele toque que faltava. E para terminar, vamos ao delineador, nos olhos, a única coisa acertada. Bem, este é o resultado final da maquilhagem de hoje. Nova tendência, 2017, 2018. Recriem esta maquilhagem porque vocês vão arrasar na festa, naquele aniversário. A sério, malta. Isto foi um vídeo, assim, para descontrair, para mostrar que a maquilhagem é isso. É a diversão, é nós brincarmos, é nós desconstruirmos os looks, as coisas. E eu diverti-me realmente imenso a fazer isto. Deixei a maquilhagem nas mãos do destino. E nem sempre é a boa ideia. Mas eu espero a ver se vocês tenham gostado. Eu apetecia mesmo sentar-me e divertir-me com a maquilhagem. Sem ter de estar tudo perfeito. Sem ter de fazer aquele esfumado espetacular que demoramos horas. Sem termos de fazer aquelas coisas que nos dizem só porque sim. E eu espero que vocês tenham divertido aí desse lado a ver este vídeo. E se gostaram desta ideia, deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Que é para eu saber o que vocês realmente gostaram. Subscreva o canal aqui em baixo. É super, super importante. Estamos a crescer. Eu estou quase a fazer anos. Por isso, seria uma ótima prenda de aniversário oferecerem-me assim. Sem subscritores. Eu ia ficar muito contente para chegarmos ao final do ano com 1.000. Essa é a meta. Vamos lutar para que isso aconteça. Eu mesmo aqui com um abscesso. Estou aqui. Nem sei se me devia testar a maquilhar. Mas estou. Por isso, bora lá. Partilhem o vídeo com a vossa amiga, com o pai, com a mãe, com a tia, com a vizinha. Com quem vocês queiram. Mas vamos fazer subir esta nossa Team Diamonds. E é isso. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter. Todos os links vão estar aqui na caixa de descrição. Assim como qualquer outra informação que eu acho necessária vocês saberem. E é isto. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam. Lutem pela vossa vida e sejam felizes. E recrie esta uma plaza.